Fala galera, beleza? A gente está aqui com a Ranger hoje, a gente vai instalar aqui ó, uma DRL com função de seta, aqui vamos instalar também um projetor Bixenon, e aqui a gente vai fazer a comparação do farol original, a gente vai fazer a comparação aqui com o Luxem, medidor de luz, e depois a gente vai comparar aí com um projetor Bixenon com o Xenon Cambus de qualidade. Vamos medir aqui a iluminação original, esse é o maior faixa aqui ó, girando aqui ó, 403 Lux vezes 10, está dando aí 4.300 Lux, 4.030 Lux galera, medir o outro lado aqui também, às vezes pode ter uma diferencinha de um lado para o outro, aqui ó, 4.410 Lux, esse é o farol baixo. Acionar o alto aqui, para ver como é o alto desse original, ele aciona o alto e apaga o baixo, é uma coisa que não acontece aí no projetor Bixenon, seu alto e seu baixo. Daqui a pouco a gente volta aí, com ele montado aí para vocês verem. Galera, voltando aqui com o arranjo, a gente vai mostrar aqui o que a gente fez ó, colocando uma barrinha de LED Down Zoom, de DRL, com função de seta, aciona a lanterna aí, também tem a função Ghost, realmente funciona aí como DRL, essa barra de LED, aciona a seta aí agora, função de seta, sequencial, bem top aí, igual da Mercedes, GLA, colocando também um Angel, de LED Cree, um Angelzinho top. Ficou bem legal também, esse Angel, a gente controla pelo botão aqui no interior do carro. Aqui a gente desliga e liga, ficou bem originalzinho. Agora, a gente assona o farol baixo, automaticamente ele desliga o DRL, fica aí somente o farol baixo aceso. A gente vai medir aqui a iluminação, para comparar com o original, né? O original aí a gente estava tendo aí apenas 4 mil lux, né? É uma iluminação boa, mas o Retrofit a gente tem uma iluminação aí bem superior, que ilumina bem mais. Aqui a gente vai medir a iluminação agora, o Xenon acabou de aquecer. Aqui a gente está na escala de 2 mil lux, de vezes 10, né? Então a gente está tendo aqui a iluminação, ainda está aquecendo ele aqui ainda, já está na faixa dos 14 mil lux. E ele vai aquecendo, ó, 15 mil. Então a iluminação é muito superior aí de um farol comum. Aqui a gente já tem a tonalidade final da nota, como que ficou. Com a iluminação muito bonita, 5.500K. Então o farol alto, como vocês podem ver, ele tem uma iluminação muito forte aqui em cima no alto. Com projetor de 3 polegadas da NHK, é o F5. Ó, aqui a gente tem a iluminação dele, ó, no alto. 19 mil lux aqui no alto, ó. Tira o alto. Vou tentar entrar na linha de corte dele aqui, ó. Dá o alto aí. Baixa. Então é isso aí, galera. Dá a seta aí. Função de seta sequencial, ó. A gente vê aí perfeitamente durante o dia. A lanterna original a gente desativou, que era aqui, ó. Passou a ficar no DRL. Então é isso aí, galera. Quem gostou do nosso trabalho, entre em contato com a gente. Nosso telefone pra contato é 22997888008. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. E é isso aí. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.